Na prática, nós sempre defendemos que o nosso hospital trabalha com a perspectiva de integralidade. Integral significa o seguinte, que todos, desde a portaria até o mais especialidade de cirurgião, se envolvem com o paciente. Então, nós sempre entendemos que o hospital deve ter um tratamento único, segundo o que se refere a cumprimento de carga horária, responsabilidades que são diferentes, mas todas são importantes.